Hoje é dia de surungo Quando entro no surungo Minha alma fica sena Me sinto dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto dono do mundo Bailando com essa morena Morena, minha morena Dos lábios cor de pitanga Pai não tem, mamãe não deixa Pai não tem, papai se zanga Sou vivente da campanha Do mundo não tem assombro Embora teu pai não queira Do embalo da vaneira Tu vai sonhar no meu ombro Quando entro no surungo Minha alma fica sena Me sinto dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto dono do mundo Bailando com essa morena Gaiteiro, velho, gaiteiro Não deixa a gaita parar Que a morena no meu ombro Já começou a sonhar Quando a coisa fica boa A noite morre pequena Juro por toda minha gente Nunca vi poncho mais quente Que os braços dessa morena Quando entro no surungo Minha alma fica sena Me sinto dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto dono do mundo Bailando com essa morena O galo cantou mais cedo Calou-se a gaita manheira Calou-se o mundo bonito Sonhado nesta bandeira Tá na hora, vamos embora Grita-te a nena na sala Saio arrastando a chilena E o perfume da morena Levo nas franjas do pala Quando entro no surungo Minha alma fica sena Me sinto dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto dono do mundo Bailando com essa morena